Opa, beleza, montoaveiras, montoaveiras da nossa liga fechada, sendo bem-vindo galera ao nosso mercenários de segunda-feira Será que hoje vai ter mitagem de novo galera? Durante duas semanas seguidas a gente teve mitagem, tá? Embora na última tomei a sova do Chapolin OP, mano E galera, dessa vez estou com o brother, que não estou só, o Assassin está aqui comigo, mano Olha aí que lindão aí, ó, fala aí safadão Fala galera, tudo beleza? Aqui é o Assassin e primeira vez que eu apareço aqui no mercenário, assim, vamos nessa Isso aí galera, e se der tudo certo, em algumas partes do jogo, a gente vai dividir a câmera no meio E vocês vão ver tanto o boneco do Assassin's quanto o meu, porque ele está gravando a gameplay dele também E isso se der tudo certo, se durante o vídeo inteiro não aparecer nenhuma vez, não adianta perguntar Ah é mal, cadê? Não, não adianta, né, porque não deu certo Não deu certo, tá, beleza? Ou não deu tempo de fazer o upload, ou alguma coisa desse tipo, beleza? Bom galera, mas hoje é aquele negócio, pra quem não sabe, mercenários é aquela parada que sabe quando o player te mata do nada e fica te matando Tipo o que fizeram comigo na última segunda Então Quando está praticando bullying com você Isso Aí a gente vai lá e pega o safado e dá um jeito nele quando ele não é OP, entendeu? E o Assassin vai dar uma força aqui E a galera da Lobs que estiver na sessão vai dar força contra a polícia, não contra o cara, beleza? E é isso aí mano, GTA do Milão 2.0, já vai mandando aí, vê o seu like, vamos chegar a 2 mil likes E Assassin's, peraí, tem um cara te seguindo ali, ó, para, 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 para Tem um cara lá atrás e ele começou a te seguir Vê de qual que é daquele cara lá, velho Tô aí, tamo aí Só no mata aí, lembrando que galera, não O Rui 3 Buds Por aí, lembrando que não é nós, tá, que matamos Eu vou sair do carro aqui Vamos ver Para o carro do lado dele aí Ah, tá bom, tá bom, vamos sair Aqui tá bom Ok, aqui já tá bacana Vamos ver, só eu dar uma voltinha Vamos ver, se ele não fizer nada com nós, tá de boa O cara tem uns entornos meio batmóvel Legal pra caralho Bonito o carro dele Portanto que ele não mata a gente, tá massa É, tranquilo galera, tá de boa É amigável, esse cara daí é Esse cara é amigável, extremamente É brother, é brother Olha lá Velho, eu tô achando que tem uns caras do Kim Contra A gente cai numa sessão com os brother do canal, velho Ia ser mó legal Vamos lá, volta pro seu carro, o safado Vamos atrás de outro player Bora, bora, bora Bora Espera só eu acabar o Krell aqui Eita, te levaram Deixa só o NPC parar de me atropelar aqui também Vamos lá galera, vamos atrás de outro player Bora Mateus Galera, vocês viram que eu acabava de me matar aqui, velho Eu tava procurando uma nova sessão Tô esperando o Assassin conseguir entrar, não é não Assassin? Tô chegando Hashtag chega Assassin Chega logo Assassin E já tem um player aqui, o Mateus, galera Deixa eu ver aqui, ó Cadê ele? É esse aqui? Não Cadê eu? Tô nem me vendo Ah, tô aqui Deixa eu ver galera Mateus, Luiz Cadê, velho? Onde que esse cara me matou? Quem que é esse Joe, velho? Deixa eu marcar ele aqui no celularzinho, galera Mateus, Seraphim, mano Cara, ó O Mateus, ele tá com outro cara vermelhinho aqui Parece que ele tá de dupla, velho Com tal de Lucas Deixa eu ver galera, ó Vamos chuchar essa dupla aí Ó, os dois são do mesmo comando, galera TB, TR, cara Então, o amigo dele é level 90 E o Mateus em si É level 266 Que eu tinha visto em algum lugar Aí, é exatamente aqui, ó Beleza, galera? Então vamos lá esperar o O sem-vergonha do Assassin chegar aqui Pra gente dar uma chuchada boa no cara lá Vamos lá Vamos nessa Peguei meu carro já Então, corre Galera, vamos fazer o seguinte, velho Olha só O amigo dele Tá ali pertinho, entendeu? E... E o Mateus foi lá pra longe, galera Então, quem sabe aqui A gente não dá um jeitinho Entendeu? Ai Ah, vou morrer agora Aqui eu morro Morri Errei Errei a bala no cara, velho Ei, marmota No armatão, mano Cadê o safado? Tô entrando aí Lucas, destruiu você, mano Vamos ver o que a gente consegue aqui, galera Ó, o safado Cadê? Mina de aproximação Tá com a mina de aproximação aqui E vou fugir Vamos ver se ela vai cair na minha armadilha, galera Deixa eu ver Vixe, será? Não caiu, velho Safado Mina de aproximação demora muito pra explodir, cara Pois é, cara Isso aí é muito ruim Essas mininhas aqui Vamos fazer o seguinte, galera Vamos tentar Só é bom de usar, sabe como? Em corrida GTA Corrida GTA é muito bom de usar isso Boa mano, aí sim mano, foi uma bullying, joguei uma bomba, nossa tem a bomba aqui, pegou bonito galera, vou fazer igual os outros faziam agora, pronto, matei o cara, vou lá e me mato também, lasca se lasca, bom então vamos escolher a saída mais fácil, entrei aqui na sala, vamos nessa, vamos lá Sassi, tô precisando de você aqui mano, e não, o Mateus arregou mano, mas o amigo dele ainda tá aí ou não? O amigo dele tá velho, e eu vou chutar nesse... Vai sofrer por ele filho, é, é meu irmão, vai sofrer mesmo, cadê meu corpo morto no chão aqui velho, deixa eu ver, cadê, op, ok garoto, ai ai polícia, sai fora polícia, pera aí, eu só tava matando o cara que matou aqui mano, pera aí, aguenta aí, é só uma vingança, é totalmente legal isso, isso, no GTA é totalmente tranquilo e permitido, tá, conversa pela lei, tá lá na legislação do... Do GTA 5, exatamente, galera, vocês tão vendo aqui ó, tem alguma mina aqui perto velho, cadê você mano, ó, ó, ó o cara aqui, ó, o Luiz, ele colocou uma mina no pé dele velho, ele tá no modo passivo e colocou uma mina no chão, vai lá polícia, me mata aí caralho, tô chegando aí hein mano, aí boa, eita, foi o Lucas que me matou ainda, safado, vixi, tô achando que é a polícia ali, tô de boa, vamos lá, vem, chega aí logo aí Assassi, tô aqui já, tô de carro, ó, Então, faz o seguinte, ai, 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 vai embora, vai embora, o cara tá lá na frente, é o vermelhinho, vai lá, eu vou marcar ele no celular pra você sempre saber quem é, é o primeiro aí, o Lucas Vixe, ele escolheu sair do mais fácil quando eu cheguei nele, é mano, já pegou o jeito aqui, ó, cadê o safado? Ó, já nasceu ali, já nasceu né? Bora, 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 ok, boa, boa Chegou atrasado, o Assassi Ah, filho da mãe, cara Roubei seu flag Roubou, roubou, roubou meu kill, cara Vai lá, polícia, se mata aí Boa Aí, ele voltou, ele voltou Voltou, já tá pertinho ali velho, tá pertinho de você Vai vendo, vai vendo Deixa eu ver, deixa eu ver Olha o safado tá ali, galera Ai, caraca Ele tirou de quê? Não vi Calma aí, deixa eu colocar o som do jogo que eu não tô ouvindo Ok, pinguei sua morte, safadão Vambora Eu acho que foi fuzil, porque dessa distância Não tinha como pegar de 12 Ai, gás lacrimou, gente Mas não apareceu não? Tipo, fuzilou você? Alguma coisa do tipo? Ah, não prestei atenção Deve ter sido Agora então que ele tá aqui, hein Ele tá aqui? Cuidado aí Tentar fazer uma surpresinha pra ele, galera Boa, matei Esse cara vai chorar, mano Tá dois contra um, tá muito injusto isso aqui, vai Cadê o amigo dele? Ah, eu tô quase sem vida aqui também O amigo dele devia aparecer aqui, ó Agora, porra Deixa eu, deixa eu Vai, vai, vai Pera aí Cara Se liga, eu vou tentar Vou tentar uma coisa totalmente improvável Vamos lá Cadê? Ah, não Cadê ele? Ai O que foi? NPC me levou, filho da porra Vou tentar atirar com essa aqui Não Não, porcaria Galera, eu ia tentar fazer uma coisa improvável, mas esses carros atrapalharam, velho Vamos lá, Assassin, sua vez Bora Cadê o cara? Eu não tô conseguindo ver ele Tá muito longe Não, aqui eu tava de sniper, mas ele tá muito longe Vem cá, vem cá no carro aqui Pegar o meu, pegar o meu Ah, então pega o seu aí Vamos lá, galera Galera, ele embora seja level 90 e tudo mais, né Eu que sou level ainda menor que ele Ele joga bem, cara Sim, sim Ele tem uma mira muito boa Vamos lá Ele tá lá em cima Olha, ele tá dando a volta aqui Tá Será que seria foda a gente, tipo, chuchar ele no meio ali, saco? Aham Será que seria mais foda ainda? Ah, é passar sem morrer Morri Vixe Eu pensei em passar, galera E jogar uma granada Só que eu pensei atrasado, cara Eu, ultimamente, ando muito lento no... Eu pensei em dar um... Ah, ele tá me chamando pro X1, cara Ah, filho E aí, e aí Ah, mano Não sei não, hein, mano Aceita aí, filho Aceita aí, aceita aí Vamos lá, deixa eu ver essa pipoca rolando aí X1, vem Essa pipoca rolando aí Chegou um player ali, mano Ó, ele tá aí do teu lado, mano Perto de tu Aí Oi, atira Boa Boa É o seguinte, mano O cara... Ó, ó, vai aparecer ali Ah, vai pôr as caras já Valeu, Lucão Vixe E aí, mano? Qual que é, velho? Esse head aí, é headshot Não, Kana Caralho Faz isso não, Kana Ai, Kana Vamos lá, vamos fazer o seguinte, ô Agora, Assassin's Eu acho que tá muito injusto com o Lucas, entendeu? É, vamos fazer o seguinte Vamos mudar o alvo Vamos pegar o cara aqui Parece ele ser mais... Mais hard Vamos pegar esse... Kana Kana? É, o Kana Onde que ele tá? Onde que ele tá? Eu sei, ele tá... Eu tô ainda no X1 Eu não consigo ver ninguém Só o cara Ah, só ele? Aham Aí é foda O que que é isso, gente? O que que é isso, jogo? Ó o jogo maldito Vixe Ah, velho O que que é isso, mano? Jogo bugado, caralho Beleza, galera Vamos lá Vamos esperar o... Passar, se terminar o negócio dele Porque a gente vai pegar um X1 Com aquele Kana lá Vamos lá Eu tenho... Ah, galera Ó, o Kana tá vindo aqui O Kana tá vindo Olha só Olha só E... Uh! Morreu também, caralho Mentira, velho Explodiu na cara dele, velho Só que foi o Luiz que veio Me atropelar aqui Que mentira, mano Acabou Toma aí, palhação Cara Galera, rolou um mito aqui, hein, velho Rolou um mito nesse mercenário Isso aqui, velho Que isso O cara chegou... Monta mito Hashtag monta mito O cara chegou pra me atropelar, tá ligado? Eu dei... Eu atirei no cara Matei com o tiro na cabeça E ainda rolei E esquivei por muito pouco ainda Vixi! Que isso aí sim, Monta E o assassino Monta, cheguei aqui, cara Eu saí do... Saí do X1 Vamos lá Vamos fazer o seguinte Vamos pegar o Luiz aqui, cara Luiz, cadê ele? Luiz Deixa eu ver no mapa Que o Kana... O Kana já largou de mão Já tá longe, galera Ô, caralho Ai, tô ligando pro Luiz Cuidado! Ai, caraca! É esse Luiz aí, ó Tá vendo? Pronto Luiz, filho da mãe Agora chegou a hora da assassinata Vamos lá Vamos lá, galera Olha o safado ali, mano Morre, diabo Morre Morre Ah, que isso O Zanon morre, mano Porra, morre aí Bora, bora, bora Bora, bora Vixi! Conseguiu, conseguiu Que que é isso, mano? O cara tava no chão Ah, velho O que que é isso, mano? Ele é muito bugado, velho Ué, você morreu? Morri Olha o que aconteceu Eu atirei nele pra caralho Aí ele caiu no chão, certo? Aí eu continuei atirando ele no chão Velho Do nada Esse bicho pulou Mas ele pulou alto E aí ele... Ah, tem mais gente Não é só esse Luiz Que tá atirando em mim, não Caralho Vocês viram isso, galera? Esse mercenário nosso Tá muito mítico, mano Ah, esse Lucas, otário Aí começou a voltar também agora Deixa eu ver, deixa eu ver O Lucas voltou a atacar Agora são dois que estão atacando Valeu Deu uma snipada no Luiz agora aqui Pra ele largar desse idiota Vamos lá Ó, já nasceu ali de novo Nasceu ali Doi, Kim, mano Aí Ok Mais um Hatchot Aí, galera Até que enfim Meu Hatchot voltou Hatchot Ó, o Zumbiel Me tira daqui, Zumbiel Me tira daqui, cara Me tira, me tira, me tira A polícia vai me matar, velho Ah, não, velho Tá muito bugado, cara E eu reclamando do PS3 E olha como é que tá o PS4 Pelo menos a gente viu Aquele salto mítico, velho Cara, só tá tendo coisa épica, velho No nosso mercenário Tá bom, tá bom, Zumbiel Tá bom, tá bom Ok, tá bom, ok Valeu, valeu, valeu Pra parar, pra parar Valeu, valeu Ai, quero sair da moto Ó, olha que bugado, velho Tá muito bugado Cadê você, assassins? Vem que me buscar, vai, por favor Tá, tá, eu tô no... Ah, tô mirando pra ele Tô mirando pra ele Ah, galera, na boa Eu vou morrer aqui Porque... Nossa, tá muito ruim Gente de polícia Tá triste, velho Ô, Yunda Zumbiel, foi mal, Zumbiel Vai lá Vem, então, no Zigue Zague Ah, filho da mãe Caraca Matou ainda, mano Foi fuzil Foi fuzil, né É Galera, vou ficar de carro aqui E ver onde que esse cara vai nascer, velho Ele tá parado ainda No mesmo lugar Aqui atrás, mano Ai Caramba Ai, merda Quase que eu mato Vai lá, vai lá Atrás, mano Passou Vai lá Acertei Ó, matei ele atirando Mas ele foi um double KO aqui, velho Matei Com a Uzizinha ali Mas foi massa, galera Cadê o safado? Ah, não O Brock matou Desculpa, galera O Brock Ó, galera Eu não tô conseguindo dar um x1 com esse cara, velho Pra finalizar o vídeo Aí, boa Bora, bora, bora Ele tá na descida dessa rua aí Aí, boa, monta Aí, desnive Só pra finalizar o vídeo, beleza? Bom, galera Então é isso A gente vai finalizar o vídeo Beleza? Espero que vocês tenham gostado do Mercenário de hoje Teve duas mitagens Que uma foi aquela Aquela Cambralhota Tá ligado? E a outra nem me lembro Você lembra, Assassin? O que foi? Não, não lembro Foi o quê? Foi a... Não, tu não deu o headshot hoje Foi alguma coisa com a sniper, cara Só não lembro o que foi É, eu também acho que... Eu também não vou lembrar, não, galera Na boinha Vamos lá Ai, os caras tão chegando tudo aqui, mano Minha nossa É, o pessoal tá boladão aqui Tá insano Recarrega, caralho Recarrega Vixe, ele matou todo mundo Não, mas isso aqui tava fácil E galera, tá muito bugado Ah, lembrei a mitagem, cara O salto da galera lá Agora é minha vez, cara Foi um bug Bom, eu vou finalizar o vídeo por aqui Espero que vocês tenham gostado Assassin já deu o jeito no Lucas E parabéns pro Lucas Por não ter arregado aqui E galera Eu gostaria muito Sempre que eu tivesse mercenários A galera da Lofts Não matasse também o... O nosso brother, tá ligado? Que eles desse apoio contra... Aí, Monta Desculpa aí atrapalhar Mas agora a gente ganhou, cara O que? O Lucas acabou de entrar no modo passivo Ah, cadê ele, safado Galera Pois é, entrou em modo passivo Olha aí, galera Tanto tá bugado o PS4 É porque hoje, galera Teve manutenção, né, Zanin? Na PSN O dia que a gente tá gravando isso aqui Zanin não Zanin não Ah, foi mal, Mets Pô, tá tirando comigo? Ô, Mets Foi mal, Vector Se montar o bom, viu, gente É a idade isso aí Caramba Idade, mano É isso aí, galera Show de bola O que é isso, mano? Ah, o Lucas se matou Bom, galera Então é isso aí O cara regou Mas tá explicado Porque também 4 pessoas Contra o cara é foda O que eu queria falar pra vocês, galera É que assim Como eu tava falando E o safado do Zanin Vector e o Mets me interrompeu Que foi Quando você estiver na minha sessão E eu gravando mercenários Tenta dar apoio Para, contra a polícia Pra não ter que ficar me matando Entendeu? E deixa que eu vou Contra o adversário aqui Entendeu? Aí eu acho que ia ficar muito maneiro Desse jeito Entendeu, galera? Valeu Bom, então é isso Valeu, Assassins Se peça da galera É isso aí, galera Quem curtiu aí o vídeo Não esqueça de deixar o like Eu morri de novo pro Lucas Filha da mãe É, velho O Lucas manda bem pra caralho E ficou 9x9, hein Placar Eu não queria ver o meu placar Eu nem vi, cara Morre pra ele Que ele te disfarçou Ó, velho O cara matou 11 vezes, velho E o cara é muito bom de sniper Muito bom de sniper Tá rolando alguma... É, ele manda bem Bem, então é isso aí, galera Espero que vocês tenham gostado do vídeo Quem gostou aí Não esqueça de deixar o like Pra chegar no GTA do Milão 2.0 Chegar em 2 mil likes, beleza? Exatamente E também não esquece aí De entrar no grupo do Facebook E no nosso comando Pra estar ajudando junto com a gente, beleza? Isso aí, galera Manda ver lá Manda seu invite lá Que a gente aceita E, galera Tá rolando alguma treta Que eu estou meio confuso Sobre essas snipers, galera Ou tem uma sniper muito melhor Que eu tô utilizando Que eu tô utilizando aqui É a rifle de precisão Que dá um tiro, olha só Entendeu? Aí eu tenho que recarregar Ó Não, quer ver? Olha o barulho Olha o barulho, ó Ó Ó Eu vou tentar atirar várias vezes, ó Não dá Olha, ó Tem um delay aqui, ó De uns 2 segundos, entendeu? Então deve ter outro aí Deixa no comentário Tem o... O rifle de Elite, monta Que tem praticamente o mesmo dano É um pouco mais fraca Mas ela é de sequência Dá vários tiros Ah, então 2 tiros Já mata até 2 players de uma vez Como ele tava fazendo Bom, galera, então é isso Vou nessa Um grande abraço Fica na paz Fala de mim pra seus amigos Porque Ai, meu, o que é pronto E fala de nós Porque We are League of Shadows E falem dos anéis Falem dos anéis Porque Ele é o Assassins Valeu, Assassins Valeu, Monta Valeu, galera Tamo junto Olha, velho Olha isso, ó Olha o que O scope que não funciona Contra o Assassins Agora foi Até minha joelhinha é essa Deu, Jucatão, mamona FUIA